Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Espero muito que sim. Eu sou a Natália Mazu, que tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Se esse é o primeiro vídeo que você assiste, seja muito bem-vindo ao canal, tá? A gente se inscreve aqui no canal e deixa o seu like também, que o seu like me ajuda muito, tá? Bom, o vídeo de hoje, como vocês viram aí no título, eu vim pedir uma coisinha pra vocês, tá? Pra quem não sabe, meu aniversário já é dia 31 de dezembro, vai batendo na porta, tá? Logo aí, hein? E eu queria pedir uma coisinha pra vocês, mas fiquem tranquilos, tá? Que não é dinheiro, não é nada disso. Então vocês não vão gastar nem um real, tá? Nem um real. Mas vocês vão me ajudar muito, muito, muito. Como vocês sabem, né? Eu tô aqui no YouTube porque eu gosto, porque eu amo. Amo gravar vídeos, eu sou feliz fazendo isso, eu gosto, eu adoro mesmo, de coração. Sempre sonhei em gravar vídeos. Quem que acompanha mais tempo já sabe, né? Que eu já contei. Mas o que acontece? Eu ainda não recebo nenhum real gravando os vídeos. Por quê? Porque pra monetizar o canal, você precisa ter... Agora é regra do YouTube. Antigamente não tinha essas regras, mas agora é. Você precisa ter mil inscritos. Graças a Deus eu já tenho os mil. E quatro mil horas assistidas. É muita coisa, é muita coisa. E eu ainda não tenho essas quatro mil horas, então eu ainda não consegui monetizar o meu canal. E eu não consigo isso sozinha, né? Eu preciso de vocês, preciso da ajuda de vocês. Então eu vim aqui pedir do fundo do meu coração, se vocês puderem me ajudar. Eu fiz uma playlist aqui no canal, tá escrito lá Maratona, que é pra vocês maratonar, pra assistir os vídeos. Se você já acompanha aqui há mais tempo, se você já assistiu todos os vídeos, ótimo, muito obrigada. Mas se você tiver um tempinho, se você puder clicar nessa playlist, assistir os vídeos tudo de novo. Se você tiver ocupado, tudo bem. Você já assistiu mesmo, deixa o celular no mudo e vai tomar teu banho, mas deixa os vídeos rodando. Vai limpar casa, vai lavar louça, vai fazer almoço, o que você tiver pra fazer. Se você não tiver usando o celular, deixa os vídeos rodando, que isso vai me ajudar muito. Vai me ajudar a conseguir as quatro mil horas, que é bem difícil. É muita coisa, né? Enfim, então é muito simples. É isso que eu queria pedir pra vocês. Se cada um me ajudar um pouquinho, sabe? Não precisa maratonar tudo hoje, ficar o dia inteiro assistindo os vídeos hoje. Não é isso. Mas se hoje você tiver um tempinho, na hora que você for limpar a casa, coloca lá rodando a playlist. Deixa eu passar, não sei, três, quatro vídeos, tá bom. Amanhã, num tempinho que você tiver, se eu tomar banho, deixa de novo, sabe? Um pouquinho por dia que cada um colocar, vai me ajudar muito. E se Deus quiser, a gente vai conseguir até meu aniversário, que é dia 31 de dezembro, tá? Amigas, vão me ajudar a conseguir essa meta de quatro mil horas assistidas. E assim, se vocês me ajudarem, se a gente conseguir, eu vou ficar muito, muito, muito feliz. Vocês vão me dar um super presente, um baita presente pra mim, que é a realização de um grande sonho. Vocês têm noção? Tá na mão de vocês. Eu espero muito poder contar com a ajuda de cada um de vocês, que gosta de mim, que gosta aqui do canal, que tem um coração bom, que for ajudar porque não custa nada. Então é isso que eu queria pedir pra vocês, tá bom? O vídeo vai ser bem rapidinho mesmo. Só pra pedir isso pra vocês. Se for de coração, ajuda. Porque é uma coisa que você não vai gastar nada, não vai gastar nenhum real, mas você vai estar me ajudando a realizar esse sonho e me dar esse baita presente de aniversário. E eu vou ficar muito, 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 muito feliz, porque é um grande sonho. Ai, gente, é isso. Eu só queria pedir isso mesmo pra vocês. Na real, eu nem queria vir pedir isso pra vocês. Eu ia deixar acontecer tudo naturalmente, aos poucos e conseguindo as horas, até eu chegar nas quatro mil, monetizar o canal e tudo certo, tudo beleza. Mas, já que eu tenho a oportunidade de pedir pra vocês, por que não pedir? Por que não adiantar esse processo? Por que não me darem isso de presente de aniversário, já que tá logo aí meu aniversário, gente? Eu ia ficar muito feliz. Não ia ter presente melhor pra mim. É o melhor presente que vocês vão poder me dar. Eu vou ficar muito feliz, de verdade, de coração mesmo. Então, quem puder me ajudar, tá? E em quantos dias aí você puder assistir, não assiste um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, depois de amanhã, todo dia assiste, nem que for um, dois, três vídeos. Quem puder assistir mais, eu vou ficar mega feliz. E quem tem televisão, que é smart, que tem YouTube, coloca na TV. Se você não tá assistindo a TV, coloca na TV. Se você já assistiu os vídeos, deixa no mudo, não tem problema. Pra não ficar o dia inteiro ouvindo a minha voz também, então vocês vão enjoar de mim, não quero isso. Então, deixa no mudo, mas deixa rodando a playlist dos meus vídeos. E se você puder pedir pra alguém, aí, alguma amiga sua me ajudar também a assistir nos vídeos, eu vou ficar muito feliz. E é isso, tá, meus amores? Um grande beijo, pense com carinho, tá? Ajuda a mamãe aqui, conseguir o grande sonho dela, realizar o grande sonho dela, conseguir essa meta aí, até o meu aniversário! Vai ser um grande presente de 22 anos, hein, amigas? Conto com vocês, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!